A explosão de uma agência de banco em Campo Grande e a interiorização do Instituto de Criminalística estão entre os destaques de hoje do Portal 7 Segundos. A gente vai conversar agora com Erick Bauino. Boa tarde, Erick. Boa tarde, Juliana. Olha só, mais uma agência bancária foi alvo de uma ação criminosa. Desta vez, foi uma agência do Banco Bradesco, localizada no centro da cidade de Campo Grande, que teve seus caixas eletrônicos explodidos durante esta madrugada. Teixamunhas relataram que a quadrilha invadiu o prédio e, em seguida, explodiu os caixas eletrônicos, levando todo o dinheiro. Mas a audácia dos criminosos não parou por aí. Eles também explodiram uma bomba de combustível que fica em frente ao grupamento da PM no município. Sem ter como enfrentar o arsenal, os militares se protegeram e solicitaram apoio ao 3º Batalhão de Polícia Militar. Dois adolescentes de 13 e 14 anos morreram afogados em um trecho do Rio São Francisco. Os corpos foram encontrados ontem, próximo à cidade de São Braz. Perique Santos Dias e Jéssica Caetano Bezerra são primos e estavam brincando no rio quando desapareceram. Testemunhas relataram que muitos banhistas tentaram retirá-los da água, mas não conseguiram. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, em Arapiraca. E durante a solenidade de assinatura para a reforma e ampliação do Hemocentro de Arapiraca, o governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou a interiorização do Instituto de Criminalística. Segundo ele, esta é uma necessidade antiga em Arapiraca e a ação tem o objetivo de intensificar as investigações e dar mais celeridade aos inquéritos abertos na região do Agreste e também no Sertão Alagoano. E com essa informação nós finalizamos a nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.